De madrugada pensando em você Não sou vivida, mas a vida já me fez aprender Que o meu engano, desengano foi não te dar valor E o meu castigo foi perder o seu amor Desconfiei que ia me apaixonar Nasceu uma esperança aqui dentro de mim E eu sei que o meu erro foi não me entregar Mas fazer o que se eu sou assim? Assim O que é que eu vou dizer quando alguém me pergunta por nós dois? Eu tentaria me conter, mas se me conheço bem Vou tentar me segurar, mas depois Eu voltaria a sofrer, o que é que eu vou dizer Quando alguém me pergunta por nós dois? Eu tentaria me conter, mas se me conheço bem Vou tentar me segurar, mas depois Eu voltaria a sofrer, amor Sempre que me entrego, eu me ferro Nesses casos, amor Parece até que estou errada Azarada ao que for Mas vou sem medo, ainda é cedo E o meu peito, quem diz Pra eu ir sem susto? Deus é justo e eu serei feliz O que é que eu vou dizer quando alguém me pergunta por nós dois? Eu tentaria me conter, mas se me conheço bem Vou tentar me segurar, mas depois Eu voltaria a sofrer de amor Eu vou tentar me segurar, mas se me conheço bem Eu vou tentar me segurar, mas se me conheço bem